Pra mim, acho que a parte mais importante foi a Copa São Paulo, que na Copa São Paulo, mesmo eu sendo volante, o Pita faz uma inversão no jogo e me coloca pra jogar como centroavante. Eita nóis, hein? É, mas pra você ver, não, ele sabendo como o time dele jogava, ele falou, não, eu vou te usar, não vou te usar como volante, eu vou te utilizar como um centroavante, me utilizou e eu acabei fazendo o gol, foi aí um pouquinho da virada, assim, um pouco da minha vida, porque o gol tem uma importância muito grande dentro do futebol. Não, eu não sei. Essa parte, essa aula aí eu voltei, pai. E aí é quando eu subo pro São Paulo, eu subo pro primeiro time do São Paulo, e aí é, aí realmente é o ponto mais importante, mas ainda não tem a consecução de você já tá ali, ainda você precisa ter a oportunidade e fazer por valer pra você ficar.